Olá amigos do programa Caminhos da Fé. Neste domingo aconteceu mais um encontro da Escola da Fé e nós conversamos com a coordenadora da Escola da Fé, Joandra Marques, que fala da alegria e de poder nesse segundo semestre estar ministrando mais uma Escola da Fé nesse segundo semestre de 2018. O segundo semestre da Escola da Fé, iniciamos domingo passado, estamos com 38 catequizandos e algumas pessoas que acompanham junto, esposo, esposa, que já tem os sacramentos, né? Então é muito legal, serão 10 encontros, é uma escola bem rápida, porque não temos feriado, não temos, está bem rapidinha, então assim, a gente conta com todo mundo, com os palestrantes, com os freis, que estão nos ajudando a catequizar essas pessoas, levando os sacramentos para eles. Nessa instrução, vai ter aí então a primeira comunhão, crisma de adulto e também o casamento comunitário. Sim, Joel, é o batismo, a primeira eucaristia, a crisma, encerra a Escola da Fé nesse segundo semestre, no dia 15 de novembro, com o casamento comunitário. E aí só o ano que vem de novo, outra escola.